Então estamos hoje no laboratório de Cine Andropometria aqui na FURB fazendo um acompanhamento que nós já estamos nos programas passados sobre avaliação. A avaliação nós havíamos falado sobre flexibilidade e sobre o EMC e dessa vez nós vamos dar uma continuidade então, só que antes o João vai dar uma faladinha sobre o EMC, né João? O EMC ele é baseado na medida da massa corporal e na estatura. Então se nós pegarmos um indivíduo que tem uma massa muscular muito elevada e aplicarmos o EMC pode encontrar nas referências como um valor de sobrepeso ou obesidade. Por quê? Porque o peso corporal é elevado, mas é elevado em função da massa muscular elevada. Então o EMC, principalmente para pessoas que já praticam atividade física, não é a melhor medida para analisar a morfologia corporal. E hoje nós vamos fazer uma pergunta pessoal que está em casa para demonstrar o método que nós vamos usar. Qual é o percentual de gordura ideal para ti, Ana? Do teu peso corporal? Bom, para uma mulher ele vai variar entre 20% e 23%, né? Por quê? Porque a mulher existe em algumas... A forma da mulher e a gordura sexo específica requer que quadril, seios, tenham um nível de gordura maior. E para o homem? Para o homem o valor do percentual total de gordura já é menor, em torno de 12% a 15%. Então o EMC não consegue verificar isso, nós temos que usar outra técnica. E para isso hoje nós vamos mostrar esse aparelhinho que o Anderson vai fechar um pouquinho aqui, chamado adipômetro, que nós profissionais da educação física usamos para medir dobras de gordura nessa extremidade aqui. Nós vamos demonstrar, fazer uma ilustração para o pessoal que está em casa agora, para ter uma noção como é que o profissional da educação física age com esse aparelho. Qual a ideia, né? Então assim, primeiramente, claro, você que vai fazer a avaliação, o professor vai passar como você deve viver, que roupa adequada você deve viver. Então o jovem a gente vai demonstrar de forma rápida. Então aqui nós vamos mostrar a dobra cutânea do tríceps, onde vai ter, nós vamos medir qual é o ponto anatômico que vai ser demarcado. E essa demarcação, pinça-se a dobra, coloca-se o compasso e verifica através aqui da medida qual é o percentual ou gordura localizada nessa musculatura própria. Aqui nós vamos ter uma outra medida de um outro grupamento, que é o bíceps, pinça, dobra e novamente a gente toma a medida. E todas essas medidas, né, João, é importante falar o que elas vão servir, né? Exato. Na verdade são outras medidas, são várias, nós ilustramos apenas duas aqui. Essas medidas serão colocadas pelo profissional da educação física numa equação e essa equação, Ana, vai mostrar qual é o percentual de gordura que eu tenho. Ou seja, do meu peso corporal total, 65 quilos, quanto por cento é única e exclusivamente de gordura. E essa informação é fundamental para o profissional da educação física porque ele vai usar essa informação para elaborar o programa de exercício. Ou seja, essa técnica, chamada técnica antropométrica, ela é extremamente precisa, dá um valor fidedigno, preciso e o profissional usa fortemente esse valor na prescrição. Exatamente. E também nos passa dados sobre a nossa massa muscular, mostrando então como é que a gente pode utilizar isso e verificar quais são as medidas agora do exercício para entrar nesse rol de exercício do cliente. Então, independentemente se a pessoa é gorda ou uma massa muscular elevada, essa técnica cabe aos dois, né? Mas para o próximo programa nós vamos apresentar uma forma mais simplória que você que está em casa poderá fazer e aplicar em você para ter uma identificação de como é que se encontra a morfologia corporal. A técnica mostrada hoje, ela demanda um conhecimento específico do profissional da educação física. Então, nos assista no próximo programa, nós iremos mostrar a nova técnica. Então, nos assista no próximo programa, nós vamos apresentar um conhecimento específico do profissional da educação física.